Fala gatos voadores! Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e dizer também que eu moro no Canadá, para quem não sabe ainda. Fiquei me perguntando onde é que eu jogo, o que é que a língua estão falando. Estão falando em francês. Hoje é na Liga do Antônio Ribeiro e vamos disputar, não sei qual a colocação, mas a gente vai disputar qualquer coisa porque é campeonato. E aí, chegamos cedo para fazer uma preparação. Hoje lá fora está mais quente do que ontem, que ontem estava menos 8, hoje está menos 1. E vamos aqui nos preparar, bem preparado de casa, arrumado. Então é só colocar a chuteira, trocar a camisa e começar a jogar. Outra pergunta que o pessoal me faz constantemente é se eu ganho para jogar. Não, eu não ganho nada, eu ganho as inscrições, porque se fosse pagar para jogar, poderia custar no mínimo 200 dólares por equipe. Eu estou jogando agora presentemente com 4 equipes diferentes, seria no mínimo, 4 vezes 2, 8, 800 dólares por temporada. Olha o campo como está agora. Treino das crianças. Não esqueçam que em janeiro eu estou em São Paulo, valeu? Me aguardem. Treino das crianças. Não esqueçam que em janeiro eu estou em São Paulo, valeu? Me aguardem. Treino das crianças. Não esqueçam que em janeiro eu estou em São Paulo, valeu? Me aguardem. O chinês me chamou ali para trocar umas bolas, a gente chutou umas bolinhas ali, mas ele não abre muito esse cara não, hein? Viste lá? Mas agora tem um companheiro meu que chegou aqui do time, só vou no banheiro fazer xixi e volto para bater bola no gol. Fui. Até isso é bom para fazer o aquecimento. Agora a gente vai para o gol. É galera, o jogo vai ser difícil, tem um jogador que foi jogador do Impacto, então a Canhal está muito forte, já joguei contra ele também. A gente jogou contra também no Jogo das Lendas, com o Dunga, com o Cafu, e vai jogar contra mim hoje. Então não vai ser fácil não. A gente jogou contra o Jogo das Lendas, com o Jogo das Lendas. A gente jogou contra 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 o Jogo das Lendas. O que é isso? . 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 Obrigado. E aí galera, a gente tá perdendo 2x1, tá ruim não, mas a gente tá falhando na marcação, eu falei também no segundo gol ali, falto, falei, mas a gente pode recuperar. Vocês viram a curva que aquela bola fez? Foi forte, mas tá bom, a gente tá aqui pra isso. Vamos lá virar o lado do campo e tentar virar o jogo também. O cara quer ver o chute que ele deu ali, depois eu mostro no YouTube, mas é isso, vamos lá botar isso aqui, a câmera cá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti